29 de novembro de 2014. Um dia, uma história, uma vida, um sonho realizado. Todos nós recebemos a vida como um dom, dom de Deus. Ele nos deu a vida. Mas também junto com o dom da vida, Deus nos indica um caminho, nos aponta uma direção, porque a vontade de Deus a respeito de cada um de nós é a felicidade. Deus quer a nossa felicidade. E a felicidade passa também pela descoberta, pelo entendimento, pelo discernimento. Um dia, vocês se conheceram e entenderam que o caminho de vocês seria pleno se vocês estivessem lado a lado. Oi, tchau. Oi, tchau. Muito bom, velho. Bem, bem. O cara perdeu aí, né? Ô, mas como assim? Tá em tempo. Ainda dá tempo. Tá em tempo. Cadê não vem? Não, dá tempo se ela não vem. Uma chance. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. O ser humano não precisa de grandiosidade, mas ele precisa de atenção aos detalhes que compõem, que constrói a vida. Quando nós formos capazes de sensibilidade para com aquilo que é pequeno, entenderemos que a grandiosidade brota de pequenos sinais tão presentes e, às vezes, nem sempre nós percebemos. O que é um monвал, é um monal. Anda, meu Deus. O que é um monal. O que é um monal. O que é um monal, você tem um monal. O que é isso? O que é isso? O que é um monal. O que é um monal. Eu, Thiago, te recebo, Dayana, por minha esposa. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e te respeitando todos os dias da minha vida. Eu, Dayana, te recebo, Thiago, por meu esposo. E te prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida. O que Deus uniu, o homem não separe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O que Deus uniu, o homem não separe. Colocamos diversos recipientes com arreias coloridas. Essas areias serão despejadas pelos pais, padrinhos e noivos neste vaso maior que aqui se encontra. Esta mistura de arreias simboliza a união não só do casal, mas de vocês também junto a eles. Pois, uma vez que as areias são misturadas, não podem ser colocadas de volta em vasos separados, estando para sempre entrelaçados. Assim deve ser o casamento uma união para sempre. Eu queria propor um brinde então à nossa felicidade. fazer um agradecimento especial ao meu sogro e minha sogra, ao meu pai e à minha mãe. Sem eles nós não estaríamos aqui, né amor? Então vamos brindar a vida, vamos brindar a felicidade e o nosso amor. Saúde! 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 Oh, 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 oh 10 feet tall